O caminhão começou por causa do meu pai. Meu pai era motorista e plantava arroz. Com 9 anos ele comprou um truque e deixou lá em casa. Ficava lá em casa, chegava do colégio para brincar dentro do truque. Então imagina, esse foi o primeiro caminhão. E dali foi indo, foi indo, foi indo e eu gostava do caminhão, sempre gostando. Aí eu tinha um 14-18. Aí eu comecei a arrumar e tudo. Aí depois tinha os caminhões do pai que eu botei para viajar, puxar o São Paulo e coisas. Sempre fui indo ali. Minha família é minha mãe, tem meu namorado, né? No mesmo sentido não faz a mesma linha, né? Tem horas que a gente consegue se... Às vezes por semana é certo, né? A gente se encontra, ele me espera mais do que eu espero ele. Quer dizer, ele anda mais, eu ando menos. Ou às vezes ele espera, eu espero. A gente vai se ajeitando, né? Mas tudo é de se gostar, né? Quando o amor e o carinho estiver juntos, tudo dá um jeito, né? Tem horas que é difícil. Tem horas que tu quer chegar em casa e não dá. Então eu tento aproveitar, assim, aquele sábado de noite, a hora que eu chego em casa, que a minha mãe fica um pouquinho junto, come alguma pizza ou sai para jantar. E ela tem noção, né? Ela tem noção que a gente tem que pegar e... E quando eu pego e foco naquilo ali, eu acho que tem que se cuidar da melhor de ti, né? Se cuidar da melhor de ti, tudo vai dar certo. Sempre com Deus, né? Em primeiro lugar, né? Diga a Deus que dê tudo certo, que abençoe minha viagem, cuida minha mãe em casa, né? É difícil, saudade tem hora que aperta. Graças a Deus, se eu nunca tive um desrespeito, falar alguma coisa para mim, se passar comigo, eu chego onde eu chego, vou comendo todo mundo. Se dar o respeito é ser respeitada, né? Se saber ser respeitada, sempre para todo mundo te respeitar. Graças a Deus, hoje eu sou abençoada. Onde eu vou, as portas estão abertas, entendeu? Eu posso ser mulher. Ah, se eu falar para ter mulher é mais fácil. Não. Se você tiver serviço bem feito, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser o que for. Sempre vai ser reconhecido. Eles vão buscar por ti aí, né? É o que eu penso, né? Eu sempre queria uma carreta. Sempre fiz a carreta, né? Aí tinha os boiadeiros, né? Eu tinha a boiadeira que puxava o gado do meu pai e meus cavalos. Eu adorava, né? Aí foi, um dia eu disse, vamos comprar carreta. Aí foi quando eu comprei esse caminhão aqui. Aí eu comprei o branco. A única coisa que eu sinto hoje muito é que meu pai não veio de pronto. A maior perda que eu tenho na minha vida é ele, né? Por isso que está lá o Pinzão na Badana. Por isso que está aqui na minha corrente. Está no meu coração e ele sempre vai estar comigo. Mas com certeza onde ele está, ele está vendo, né? Com certeza lá onde ele está, ele está vendo. Mas, sempre que eu falar dele, não adianta. Eu vou me emocionar e vai ser sempre assim. Não adianta. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto. Eu gosto do caminhão. Eu gosto dessa vida. Hoje tu está aqui, amanhã tu está lá. Hoje eu estou contigo aqui. Imagina que daqui a um ano, seis meses, a gente vai se encontrar de novo. Eu te lembra que a gente te viu lá no post, conversamos? Isso não tem coisa melhor. História para contar, né? Eu penso assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Tchau